Fala amigos passarinheiros, beleza rapaziada? Aqui quem está falando é Fábio Toca do canal Dicas e Manejo. Rapaziada, o vídeo de hoje, tá? Vou estar trazendo para vocês a respeito sobre muda de bico, tá rapaziada? Um inscrito do canal, tá? Me chamou, me pediu essa orientação sobre muda de bico que ele está passando isso aí com o trinca-ferro dele, tá? Isso aí, rapaziada, serve para muitos pássaros, não só para o trinca-ferro, beleza? Então, desde já, se gostar do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e venha fazer parte da família Fábio Toca Dicas e Manejo. Se inscreve no canal aí, rapaziada, e não esquece de estar acionando o sininho de notificações para estar recebendo os novos vídeos. E vamos para o vídeo. Rapaziada, é o seguinte, tá? Muda de bico, né? Todo mundo sabe, todos nós passarinheiros aí, alguns passarinheiros que são iniciantes, que estão aprendendo, que ainda não têm esse conhecimento. Mas os passarinheiros velhos já têm esse conhecimento, tá? Porque quando a gente percebe que o nosso pássaro, ele já começa a cair em pena, né? A gente sabe também que vai vir a muda de bico. E para isso, rapaziada, a gente tem que estar sempre olhando para o nosso pássaro, tá? Principalmente nessa época, que vai vir a muda de bico, que vai vir a muda de pena. Então você tem que estar atento, prestar bem atenção nele, tá? Ter um pouco mais de visão nele. Não é só chegar de manhã cedo, você tratar dele, se fizer o que tem que fazer e você já colocar ele no pré. Não, repara. Repara nele para ver se ele está comendo, conforme, né? Repara se ele está comendo, repara se ele está um pouco mais, se você não vê que ele está comendo direito, você pode ter certeza que ele pode estar com muda de bico. E é fácil você ver se ele está com muda de bico, tá, rapaziada? O trinca-ferro, ele tem o bico preto, né, rapaziada? Um bico bonito, um bico preto, quando ele não está na muda de bico, o bico dele até brilha, né? Fica até perto de invernizado, é a coisa mais linda. Quando ele já está na muda de bico, rapaziada, a gente percebe que o seguinte, ele começa, fica com uma casquinha, parece verniz quebrado, né? Parece quando o verniz está quebradinho. Você repara que o bico dele está meio com o verniz quebrado, tá? Vamos dizer assim, tá? E o que eu faço? Quando eu percebo que o meu trinca-ferro, ele está já na muda de bico, eu já começo a tomar algumas atitudes, que são o que? Tirar alguns alimentos duros, tá? E costumo colocar outros tipos de alimentos para ele, rapaziada, tá? Costumo colocar outros tipos de alimentos para ele, tá? A gente sabe, a estrusada, ela é uma semente, é dura, né? Vamos dizer que seja uma semente, ela é dura, tá? Ela é dura. Então, eu costumo dar uma tirada na estrusada, deixo lá um pouco, mais, eu foco um pouco mais no que, rapaziada? No mix de sementes, com vários tipos de sementes, moles, tá? O cárdio é uma semente boa para você estar dando, que é fácil dele manusear no bico e estar arrancando a casquinha para estar comendo, tá? E o que eu mais faço, rapaziada, também, quando está, eu vejo que já está na muda de bico, o negócio já está feio mesmo, rapaziada, tá? Eu já, puf, já vou lá, já começo a lançar frutas e verduras, tá? Coloco sempre frutinha mole para ele, uma maçãzinha que ele vai conseguir comer com mais facilidade, tá? Um, um, um giló, você corta o gilózinho para ele, rapaziada, coloca lá na gaiolinha dele, lá, e ó, dá para ele que ele vai estar comendo com facilidade, tá? Verduras, o que eu puder fazer, eu faço, rapaziada, costumo até, rapaziada, ó, tringa-ferro, eu pego a cenoura, dou uma ralada nela, sabe? Dou uma ralada nela e costumo colocar ela no porta-alimento para ele, tá? Eu coloco de manhã cedo, não coloco muito, rapaziada, porque é o seguinte, ela, a cenoura, ela fica meio esquisita, conforme o tempinho, né, vai passando as horas, sabe, é esquisita, eu coloco um pouco que eu sei que ele vai comer, ele comeu, eu tiro o potinho, lavo o potinho e deixo lá, tá? Eu costumo fazer muito isso para ele, rapaziada, e farinhada, eu gosto de colocar farinhada para eles também, que é um alimento muito fácil para ele estar se alimentando, para ele não ter dificuldade para se alimentar, você tem que pensar nisso, né, dá facilidade para ele se alimentar, para ele se alimentar, para ele não ter dificuldade, que a dificuldade é o quê? É você colocar uma estrusada lá, um alimento muito duro, que a muda de bico, rapaziada, ela deve ser como uma dor de dente, para falar a verdade, você deve doer, né, deve doer, e a gente sabe que a muda de bico, ela não é só na parte de fora, que a gente enxerga, né, ela é interna também, então para isso a gente tem que estar como? Sempre atento, cuidar da melhor forma possível, com frutos, verduras, tá? Você colocar cálcio, rapaziada, que é muito bom, tá? Eu coloco o vitagô de cálcio para eles, costumo colocar três gotinhas aí, ó, na parte da manhã, na parte da tarde eu tiro aquela água que está com a vitamina, deixa ele dormir com a água limpa, no outro dia eu faço isso aí, rapaziada, durante aí, rapaziada, uns sete dias, para falar a verdade para você, tá? Não costumo deixar 15 dias, muitos amigos meus, ah, eu coloco 15 dias, eu deixo sete dias, dou um intervalo de sete dias e coloco de novo para fazer o tratamentinho com ele, tá? Um vitagô de cálcio, rapaziada, é muito bom para o seu passo, beleza? Rapaziada, esse aqui é um vídeo muito curto para você, tá? Como você está tratando a muda de bico do seu passo, não é um vídeo de sete cabeças, não é difícil, tá? É você ter um pouquinho de paciência com o seu passo, prestar mais atenção nele, que você vai estar vendo que depois, rapidinho, ele vai estar curando da muda de bico e logo, logo ele vai estar comendo todo tipo de alimento, beleza? Não podemos esquecer também, rapaziada, tenebro também é muito bom também, viu, rapaziada? Tenebro é muito bom também para muda de bico, tá? Que é facilidade, ele vai estar se alimentando, beleza? Desde já, já peço o seu like e tamo junto, é nóis, rapaziada!